Olá meus amigos, tenho uma grande novidade para vocês, vazou toda a informação sobre o iPhone 12, o preço, as especificações, todos os recursos que o iPhone 12 vai ter, então fique ligado, assista o vídeo até o fim que eu vou te contar tudo sobre o iPhone 12. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Acer Tecnoloids, eu te chamo Eduardo Sangara, se ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se agora, e ative-se minhas notificações para sempre receber atualizações, dicas e trucos como esses. E não esqueça de colocar o like se gostar do vídeo, que dá uma forcinha. No vídeo de hoje eu vou falar do iPhone 12. Aí eu vou lançar 4 modelos de iPhone neste ano, o iPhone 12, o iPhone 12 Max, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max. E estes vão ser lançados em setembro deste ano, mas as suas vendas vão ocorrer em finais de outubro e novembro, devido à pandemia da Covid-19. Agora eu vou falar do iPhone 12. O iPhone 12 vai ser um modelo menor de tudo, gente, ele vai ter 5.4 polegadas, este vai ser um modelo menor, o tamanho do Anze Pro, para que eu tinha uma coisa de smartphones maiores e tal, este vai ser um modelo de atrativo, com 5.4 polegadas, com 9.8, o ladrão vai poder identificar o que tem o iPhone 12 e tal. Então, este vai ser um modelo pequeno de todos. E este vai possuir um notch ou aquele entalhe que suporta ou alberga os sensores de Face ID. A câmera vai ser um pouco reduzida, porque alguns reclamam que o Face ID incomoda e tudo mais, mas para mim o Face ID não muda nada. Então, ele vai ter um entalhe reduzido. Ele vai ter um corpo ou uma construção em alumínio. E, além disso, ele vai possuir o chip mais rápido, vai existir. Já existiu a 13, que é o mais rápido, que ainda está tendo utilidade por aí. Ele vai ter o chip A14 Bionic, o chip vai ser albergado no iPhone 12. E, além disso, a Apple vai implementar pela primeira vez a tecnologia de 5G no seu smartphone, então a internet vai voar. A internet vai ser muito rápida no iPhone 12. E o iPhone 12 vai possuir duas câmeras, as mesmas câmeras presentes no iPhone 11. Portanto, o iPhone 12 vai ter uma câmera white e uma câmera ultra-wide, uma câmera grande-angular, aquela que capta mais ambiente, capta mais cenário e tudo mais. Portanto, o iPhone 12 vai ter essas características. E, além disso, e para os movimentos de vídeo, a Apple eliminou a capacidade interna de 64 GB. Portanto, o iPhone 12 vai, com todos os iPhones de 2020, vão ter memória interna mínima de 158 GB. Portanto, o iPhone 12, quanto ao preço, ele vai custar 649 dólares, com o modelo de 158 GB. O modelo mais básico, com menos memória. Com a 158 GB, é uma memória boa. E aí, tira as fotos à vontade, tem as redes sociais à vontade, memória boa. Portanto, o modelo mais básico, com o iPhone 12, vai custar 649 dólares nos Estados Unidos. Fazendo uma conversão rápida, aqui em Moçambique pode chegar, ou vai custar por aí, 66.000 mc. Agora, falando do iPhone 12 Max, que é o sucessor do iPhone 11. Esse vai ter 6.1 polegadas, o mesmo tamanho que o iPhone 11. O iPhone 11 simples, como dá para você, quer dizer. Possui 6.1 polegadas, que eu acho que é o tamanho patrão, o tamanho bom. Ele também vai ter um notch reduzido. Ou seja, já expliquei que o notch alberga os sensores de face and deal, de transmissão facial. E as câmeras, ele vai ter o notch reduzido. Vai ter também uma construção em alumínio. Vai possuir o chip A14 Bionic, que é muito rápido. Vai ter suporte a 5G. E este vai possuir também duas câmeras. Então, o iPhone 12, o iPhone 12 Max, vão ter o mesmo conjunto de câmeras. Ou seja, uma câmera wide e uma câmera ultra-wide. E este vai custar, o modelo mais básico, 100.000 gigas, 149 dólares. Ou seja, 100 dólares a mais, em relação ao iPhone 12. E em Moçambique, por estar por aí, a 76.000 de câmeras, vai chegar a 76.000 de câmeras. Então, esse é um rumor do preço. Mas isso ainda pode mudar, quando vai fora divulgar os iPhones. Então, vai ser divulgados os preços. Então, esse é um rumor dos preços do iPhone 12 Max. Se você está assistindo o vídeo até aqui, deixe o seu like, se você quiser gostar do vídeo. E não esqueça de subscrever-se, porque ainda tem mais. Tem uma novidade muito boa que eu vou deixar, que eu vou lhe contar durante o vídeo. O iPhone 12 Pro Max, este vai ser o assessor natural do iPhone 11 Pro. Porém, este vai ter o mesmo tamanho que o iPhone 12 Max. Ou seja, 6.1 polegadas. O tamanho que eu acho padrão, acho standard. Que você coloca bem o seu smartphone tech. Tem uma boa pegada na sua mão. E este não é o maior que o meu iPhone 11 Pro Max. O maior, aquele tijolo todo. E não é pequeno que tem uma bombinha dessa. Se eu digo, entra no bolso e fica o meu iPhone pequeno. Este também vai ter um notch pequeno. O entalho vai ser reduzido. Contudo, a construção do iPhone 12 Pro vai ser em aço inoxidável. Vai ser diferente do iPhone 12, 12 Max. Tem construção em alumínio. Então, ele vai ser construído usando aço inoxidável. O mesmo presente do iPhone 11 Pro 11 Pro Max. Então, essa vai ser a construção desse iPhone. Ele vai possuir o chip A14 Bionic. O mesmo presente do iPhone 12, 12 Max. Este vai possuir também suporte a 5G. Falando das câmeras, aqui é que há um pouco de diferença. Este vai possuir 3 câmeras. Ou seja, vai ter a câmera wide, intra-wide. Uma câmera teleobjetiva, para zoom e tudo mais. E vai possuir o sensor LiDAR, o sensor LiDAR, LiDAR, LiDAR. Que é presente no iPad Pro lançado este ano. O sensor para LiDAR aumentado. Aquilo é mais para os Estados Unidos, é mais para os clínicos, é mais para o branco ver. E tal. Então, ele vai possuir o sensor LiDAR, o sensor LiDAR, o LiDAR. E o iPhone 12 Pro Max vai ser vendido em 3 capacidades. 122, 256 GB e 512 GB. Então, essa vai ser a capacidade que vai ser vendido do iPhone 12 Pro. Sendo a capacidade mínima, com preço de 999 dólares. Ou seja, 1000 dólares. Então, aqui em Moçambique, como as coisas, quando chegam, chegam muito caro. A gente vai chegar custando por aí, por volta de 100 minutos, guys. 100 milimetricais, é o preço que ele vai custar aqui em Moçambique. Para o modelo mais básico, de 152 GB. Agora, vou falar do modelo chefão, modelo max, modelo terrível, modelo mais, o top, top. Vai ser o iPhone 12 Pro Max. Esse vai ser o modelo maior de todos. Vai ser 6.7 polegadas. Vai ser, ou está acima, o 6.5, por exemplo, do iPhone 11 Pro Max. Então, vai ser um tijolo, um tijolo. Esse não dá para ser metido no porto, se eu for danificado. Para o pacote, eu vou danificar. Então, esse vai ser um tijolão. E esse também vai possuir um notch, uma vantagem reduzida. Vai possuir o chip A14 Bionic. Vai suportar 5G. Ou seja, vai ter tecnologia 5G. E esse também vai ser construído com base no aço, inoxidável. Então, esse também vai ser construído. É a mesma construção do iPhone 12 Pro. Vai ser a mesma construção do iPhone 12 Pro Max. Em termos de câmeras, vai ter as mesmas câmeras presentes no iPhone 12 Pro. Ou seja, três câmeras. E o sensor lidar, o sensor LiDAR. Não sei como se diz em inglês. O sensor LiDAR vai estar presente nesse iPhone 12 Pro Max. E em termos de capacidade, também vai possuir três capacidades. Uma de 128GB, a mais básica, com a mínima. 256GB e com 22GB, que é a capacidade máxima. A capacidade de... Uau, tchau. O iPhone 12 Pro Max. E o preço para capacidade mínima, capacidade básica, vai ser de 1100 dólares. Ou 1099 dólares, graças a menos de 30 centavos. A mais é 1100 dólares. E aqui em Moçambique, provavelmente, chega aí a 110, 112 mil medicals. Vai ser o preço do iPhone 12 Pro Max. O chefão maior de todos. Mas eu prometi uma novidade. Eu disse que ia dar algo de novo que o iPhone 12 Pro Max vai ter. Algo que ele vai ter. Para o iPhone 12 e o iPhone 12 Max. Ou seja, neste ano, não vai existir modelo com tela LCD. A tela apresenta o iPhone DGR. Todos os modelos vão ter a tela. Ou seja, vão ter recurso a tela AMOLED. Ou a tela OLED. Ou seja, os pretos serão pretos. Terão uma tela com maior qualidade no iPhone 2020. Não existirão modelos com tela LCD. O que está apresenta o iPhone 11, o iPhone 10G. Desde embora a mudança é mínima. Só para aquele detalhista que gosta de tomar para a tela. Ou nos pretos, ou nos pretos. Todos os modelos terão recurso a tela OLED. E além disso, foi confirmado que teremos uma taxa de atualização de 120 Hz. nos modelos 12 Pro e 12 Pro Max. Sendo que os modelos 12 e 12 Max serão taxa de atualização de 60 Hz. A taxa de atualização aumenta a rapidez. Só com o chip A14 ou A13 o iPhone já é rápido. E com a taxa de atualização, ele vai voar. A ser rapidíssimo, rapidíssimo. E manusear ou abrir aplicativos. Portanto, meus amigos, o vídeo vai ficar por aqui. E se gostou do vídeo, clique no like. É simples, clique aí no botão do like. Se assistiu o vídeo até aqui, não está inscrito. Inscreva-se e vai estar sempre atualizado. Sobre inovações, sobre lançamentos, rumores do iPhone 12. Tudo relacionado com a tecnologia aqui no A7 Technology. Então, inscreva-se já que eu vou bobar mais vídeos, novos vídeos. Muitos vídeos interessantes. Então, vídeo vai ficar por aqui. E tchau! Uau!